Eu conversei com o psicanalista Christian Dunker sobre como que o luto pode ser usado politicamente. Ele chegou a uma conclusão interessante sobre as viúvas da ditadura. Vamos ver. Um outro tema que eu queria tocar com você aqui, Christian, é a questão do caráter político. A gente... Existe como pensar em um uso político do luto? Um caráter político do luto? Sim. Eu acho que para o bem e para o mal, né, Sofia? A gente pode pensar, assim, naqueles que, durante ditaduras, tiveram os seus lutos negados, os seus lutos interrompidos, né, e a produção, né, coletiva de lutos desse tipo como uma forma de amedrontamento e de dominação social. Recentemente estive na Argentina, né, e tem um parque, né, o Parque da Memória, muito bonito, feito em frente, assim, ao Rio da Prata. Por quê? Porque ali se jogavam as pessoas durante a ditadura militar, né, de aviões, e esses corpos, jamais, muitos deles jamais foram encontrados. Então, como é que eles fizeram para elaborar o luto, né? São parejos com 30 mil nomes, né, escritos, né, crianças, né, mulheres grávidas, e você vai percorrendo aquele lugar, né, que está repleto de obras de arte, que são o quê? Reparações, são tentativas de fazer aquela memória que foi, naquele momento, impossível. Então, você vê aí como o Estado autoritário, destatorial, o que ele vai fazer? Ele vai impor lutos e ele vai destruir a possibilidade que as pessoas, elas, cumpram o seu luto. Eu vou roubar só o corpo da pessoa, né, ou como eles diziam assim, nós vamos matar todos os terroristas, depois todos os familiares de terroristas, depois os amigos e depois todos aqueles que perguntarem por eles. ou seja, todos aqueles que quiserem fazer um luto, porque o luto se faz com a lembrança, com a memória, com a fala sobre aquelas pessoas que se foram, fazem parte da gente, nós vamos bloquear. Por que disso? Mais ou menos semelhante, assim, por que as ditaduras atacam as sexualidades alternativas, as sexualidades que não são, assim, hegemônicas, né? Bom, porque ao atacar o luto dessa maneira, isso dociliza as pessoas, isso fragiliza as pessoas, isso melancoliza as pessoas, né? Deixa as pessoas no estado de, olha, eu não consigo combater porque eu fui atacado por dentro, né? Eu fui atacado por fora, mas isso me destrói por dentro. Eu fico, assim, sequelado com uma situação como essa, né? E aí tem, eu tenho uma experiência análoga, né? Mas própria, na minha família, meu avô desapareceu na guerra, né? Não teve corpo, numa batalha na Rússia. E aí, como é que uma família vive com isso? Você começa, portanto, a criar efeitos, né? De transmissão desse luto precário, desse luto problemático. Você mencionou a Covid, né? A gente teve ali uma série de circunstâncias desfavoráveis, né? Algumas por motivos sanitários, a gente não podia se reunir para fazer o funeral, para rezar junto, para lembrar junto. Mas também uma série de o quê? De escárnio, a pessoa que morre é um fraco, a pessoa que morre não teve fé, a pessoa que morreu, ah, bom, ela, isso, aquilo, né? O que é isso? É o uso político do luto. Vou fazer uma pergunta que pode ser bem boba, mas, enfim, vamos ver. A gente falando aí de uso político do luto, e você citou a ditadura argentina. Aqui no Brasil, a gente fala muito das tais, das viúvas da ditadura, né? Para se referir a pessoas que, de alguma forma, ainda querem voltar àquele tempo. A gente poderia pensar nisso também como alguma forma de luto, de estarem sentindo falta de algo que eles acreditam que perderam com o fim da ditadura? Tem uma pesquisa muito interessante sobre isso, Sofia, que foi realizada com aqueles que participaram lá do 8 de janeiro, com as pessoas que estavam nos acampamentos e tal. E daí se perguntavam para essas pessoas, né? O que está te levando a ficar aqui, a fazer isso, a pensar dessa maneira? E daí eles começavam a falar de como os anos 60 eram super bacanas, como assim era legal, como tinha cultura, sei lá, da liberdade, do cinema. E daí foram depurando isso e foram percebendo o seguinte, estava acontecendo uma confusão entre os anos... Uma confusão, né? Uma confusão com um viés ideológico. Entre o fato de que nos anos 60 tinha uma ditadura no Brasil, nos anos 70 também, mas só que nos anos 70 e nos anos 60 você era jovem. Você estava lá com seus 20 anos, seus 18 anos, você tinha aquele corpo, você tinha aquelas paixões e tal. Então, a ideia de que, poxa, aquele tempo foi super legal, não era exatamente uma ideia política, era uma ideia que tinha a ver com a maneira como cada um vai fazendo o luto da sua juventude. Poxa, eu tenho 57, caramba, a minha juventude ficou para trás. Como eu elaboro isso? Eu posso, em vez de dizer a minha juventude ficou para trás, vamos voltar para a ditadura. É uma espécie de deslocamento, vamos dizer assim, da situação. Você sabe o que são as cozinhas solidárias? Se não sabe, está sabendo agora. E o nome é autoexplicativo, hein? São cozinhas que estão espalhadas pelo Brasil, montadas bem pertinho de locais críticos, onde tem muita, muita gente vivendo a chamada insegurança alimentar, que é um nome bem menos amargo para a fome, né? Esse projeto foi implementado justamente no momento mais crítico da pandemia, quando o Brasil lidava com um governo negacionista, capaz de negar tudo, até o inegável. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta, ali no caixa da padaria? Você não vê, pô. As cozinhas solidárias são obra do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eu sei que te disseram que eles vão invadir sua casa e vão tomar o que é seu, mas não se engane, o MTST não é um banco. E as cozinhas solidárias mostram muito bem como é o espírito do movimento. Um movimento formado por gente que se une para se ajudar, por gente que entende que trabalhando em conjunto, aumenta suas chances de sobreviver e de ir além da mera sobrevivência, transformando o mundo ao redor. A gente veio, almoçou, achamos boa a comida e se oferecemos para pegar e ajudar, lavar a louça, cortar a coisa. Deu para entender como funciona, né? Todo mundo pode ter um papel nessa iniciativa. E você, você também pode ser um elo nessa corrente de solidariedade. Você também pode fazer parte desse esforço que é urgente e é necessário. Porque fome, fome não tem só a ver com pobreza. Fome não tem só a ver com os rumos da economia. A fome no Brasil é uma escolha política. E a questão é, será que você concorda com essa escolha? Porque está colocada aqui uma chance de mostrar que não. Você não compactua com isso.